E olha só esse cidadão pernambucano que expressa a sua indignação. Há muitos anos ele espera pelas obras no sertão de Pernambuco que não chegam nunca. Assista ao vídeo. Dessa região que é muito rica, isso porque 200 milhões de reais que seriam empregados para a transposição do rio e que ajudaria na irrigação dessa região foram desviados. O governo infelizmente participa descaradamente desses processos de roubo de dinheiro, do meu e do seu dinheiro. Isso é o que ele te entrega. Seca, falta de vida, é isso aqui. Essa região aqui é onde deveria ser o canteiro de obras. O que nós vemos aqui? Nada. Infelizmente, esse é o governo federal que temos hoje. O governo federal vem trabalhando arduamente para levar a transposição do rio para as regiões mais necessitadas e mais sofridas com a seca do Nordeste. E aqui está o exemplo. Estamos na região de Cabrobó, em Pernambuco, para mostrar como as coisas estão andando. A água já flui. As pessoas estão felizes. Nós temos regiões aqui que antes não tinha ninguém. Agora famílias montam suas casas. O gado começa a ter condições de sobreviver numa região tão dura, tão castigada pelo sol. O governo federal trabalha por você. O que eu quero com esse vídeo é dizer para você que um fato pode ser mostrado de dois modos diferentes. Eu posso, no mesmo momento, falar mal do governo, só mostrando o que eu quero, ou falar bem do governo, só mostrando o que eu quero. E, neste caso, temos algo bom e algo ruim. A mídia que você escolhe para ser a base das suas informações é que escolhe o que vai mostrar para você. A mídia não é imparcial. A mídia mostra só o que ela quer mostrar. Infelizmente, algumas pessoas se baseiam suas informações, suas escolhas, com base apenas em uma via de mídia. Não façam isso. Leiam todos os pontos. Procurem saber de todas as notícias, todas as reportagens. Pois, muitas vezes, nós somos enganados ingenuamente por pessoas que querem só mostrar o lado ruim ou só mostrar o lado bom das situações. Procurem se informar. Mesmo que seja por vias de informações que não têm o mesmo pensamento que o seu. Se você é pró-governo, leia o que as pessoas contra o governo têm a dizer. Se você é contra o governo, leia o que as pessoas pró-governo têm a dizer. Procurem se informar. Porque a informação é que liberta o homem. O conhecimento é que liberta o homem. Não basta saber só de um lado. Tente saber os dois lados da moeda. Ao clicar nesse vídeo, talvez você tenha imaginado que Pernambuco, Cabrobró, Nordeste, o Agreste de Pernambuco, o Sertão de Pernambuco, se tivesse uma desgraceira. Você poderia até achar que sim, se fosse na época do Lula, da Dilma, mas agora você vê as obras concluídas na época do presidente Jair Bolsonaro. E é isso mesmo. Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas só ligam de assistir um vídeo quando é detonando o governo Bolsonaro. Mas quando um assunto é falando bem do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas passam direto, nem sequer clicam em cima. É por isso que o título desse vídeo está invertido, que é para chamar a sua atenção, para que você veja o certo e não o errado, que a mídia da Globo Lixo mostra para você todos os dias. Muito obrigado por passar aqui, eu não sei o nome desse jovem. Se você souber, deixa aqui nos comentários do vídeo, que eu vou colocar para cima. Eu sou o Gutemberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco, a terra das obras do presidente Jair Bolsonaro e da transposição do Rio São Francisco. Contamos com você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.